E aí Godó, explode fã Me perguntaram qual que era meu sonho Eu nem sabia, então nem respondi Era pequeno demais pra saber Então Deus respondeu pra mim, é Calma meu filho, eu já tenho planos Passa por isso, faz parte do jogo Na madrugada nem sentia sono Com aquele cheiro na beira do esgoto Dificuldade, nós passou mas não deixou Avalar nossa mente e fiz amizade com ela Felicidade, é ver o sorriso das crianças E a paz de encanto, encanto nas favelas Nós é o gueto, pobre, louco, maloqueiro Fui servente de pedreiro, cansei de bater prego Minha mãe queria que eu fosse um engenheiro Mas eu falei pra ela que eu vou ser dono de um prédio Então basta sonhar gigante Olha nós dos alto-falante Antes fui rocha, hoje diamante No outdoor estampado o meu nome Então basta sonhar gigante Olha nós dos alto-falante Antes fui rocha, hoje diamante No outdoor estampado o meu nome Olhei pro céu e fiz um pedido a Deus em um anjo E me abraçou, é fiel quem prometeu Eu era pequeno mas sonhava grande E o impossível era só questão Quem disse que na lama não tem diamante Quem disse que flor não nasce no lixão E o zenen no que passeio fortaleceu Fé em Deus hoje não para de sonhar E lá em casa meu barraco não tem mais goteira Na fortaleza é uma gomona com visão pra lá Da favela onde vim e sei Onde quero, onde posso chegar Não me vejo melhor que ninguém Se ele deu ele pode tirar Eu sou falho mas eu sou fiel Hoje provo como Deus é bom Persistente igual Daniel Lá nas covas dos leões Sou valente como Davi Também tenho um bom coração Precisei do baixo pra subir E aí Godó Explode Funk E aí Quer receber mais conteúdos como esse? Então acesse já Godó Explode Funk Tudo em um só canal